Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Pra você que quer notícias do FIFA 22, hoje a gente tem, e pra você que quer do FIFA 23, hoje a gente tem também. Recentemente fiz um vídeo aí falando pra vocês dos icons, né, do FIFA 23, e a gente tinha a remoção do goleiro Cacilas, e tínhamos também a remoção do Cafu. Então, recentemente, Cacilas foi readicionado, e o Cafu também foi readicionado. Então teremos tanto o Cacilas quanto o Cafu no FIFA 23. Os demais jogadores, acredito, que podem realmente ter sido removidos, ou esses jogadores vão ser heroes no FIFA 23, tá? Uma outra parada que eu quero falar pra vocês é que o Álvares e o Perisic finalmente receberam um upgrade dele. Demorou, mas chegou. O Álvares é simplesmente o melhor, cola 99, chuta 99, o passe muito bom, o físico beleza, o drible bom demais também. Então esse é um cara muito legal. E o Perisic, mesmo com o upgrade na ponta, pra mim vai ser pesado. É um jogador que deve render mais jogando de segundo volante, afinal de contas ganhou uma defesinha a mais, ou no ataque. Então pra atacante, até ok, mas eu tentaria utilizar esse cara, eu acho que é powerhouse, não, né? Powerhouse não. Gladiador. É, o gladiador dá mais defesa e mais finalização pra ele. Pode ser uma opção, né? Olha aí. Fica legal, ó. Ganha mais 2 de finalização, vai 98. Ganha bem mais defesa, vai 93. Pode ser uma opção. Tem um sentinelo aí também. Mas eu acho que o gladiador é legal, porque vai dar um pouquinho mais de finalização e melhora defensivamente. Pra você conseguir começar com ele lá na ponta e jogar pra segundo volante, pode ser uma opção viável, tá? Mas pra ponta esquece, porque querendo ou não, jogador de 1,86m, e o body type dele é alta, média mais, não dá conta. Outra coisa que tivemos a revelação hoje foram os jogadores de maior overall da La Liga. A gente tem aqui o Condé, que é brabíssimo. Esse Condé aqui é o brabo, véi. Olha lá, cara com a 84, defende a 85, bom demais. João Félix, 84 de overall, mas os stats, bem parecido com o que era no FIFA passado, né? Aqui abaixo a gente tem uma cunha aqui de lateral, horrível. Mas se tiver uma posição secundária de zagueiro ou de volante, pode ser interessante. Ou começar jogando uma 5-3-2, 5-2-1-2, jogar esse cara pra segundo volante, bem interessante, tá? Velocidade boa, chute bom, passe bom, defesa físico bom. Tem o Carrasco aqui, que é muito legal. Tem que ver qual vai ser a posição secundária do Carrasco também. Pode ser um jogador que ajude muito, velocidade boa, chute bom, drible bom também. O Busquets, eu não preciso nem falar nada, né, mano? 85 de overall, correndo 42, forragem. O Fekir é bem interessante também, né, meio Kim ali, pode jogar de atacante também, bem interessante. Temos o Depay, que também é bem agradável, né, números legais. Tem o Rordialba, que pro começo ali de âncora, bom lateral. Temos o Pedri, que é uma grata surpresa de sombra, pode ajudar bem. Ou até com um gladiador lá, pra melhorar um pouquinho o part-chute aqui. Ou um Falcão, né, interessante. E a Guaspas, até legal, correndo 82. Todo jogador que corre mais de 80 agora, meio que se torna interessante, né, atacante. Porque o Cristiano Ronaldo e o Messi correm pouco demais. O que corre mais é o Mbappé, que é um absurdo. Então pode ser que o Iago, aspa, seja usável no começo, né? O drible dele é até interessante. Logo aqui abaixo, a gente tem o Gerra Moreno, que tem uma finalização boa, com a 78, talvez, dentro da área eu faça alguma coisa. Ah lá, Bah! Correndo 79, defendendo 85, interessante, né? Se a posição secundária dele for volante, você esquece, é brabo pra caramba. Mas é um cara bem legal, né? Pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro também. Temos aqui o Parejo Forragem. O Vini Júnior, que a gente já conhecia, brabíssimo, 86. O De Jong, bem interessante também, só não tem a finalização. O Rudiger, com certeza, é um dos melhores do jogo. Abaixo a gente tem o Ter Stegen, que deve ser legal. O Modric, que ganhou um de overall, mas continua com os mesmos stats do FIFA 22. O Tony Kroos, muito forragem. O Black, belezinha. Curto A, bom também. Levando aos que 91, né? Fiquei do Paranauê todo, fez mais gol do que jogos, teve down. E o Benzemae também, bem interessante. Uma outra parada que a gente teve, são jogadores com abaixo de 23 anos, revelados também. Mas aqui no site da EA eu não consegui encontrar, tá, rapaziada? Então, pra você que quiser ver, eu postei lá no meu Instagram. Dá um bisu lá. Isso aqui eu mostrei pra vocês ontem já. Então, o vídeo que eu tinha pra você hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Um vídeo curto, rápido, objetivo. Tamo junto demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho